O que que é um hétero top? O Jobson Pedreiro fez um barulho muito escangalhoso agora. O hétero top é o cara tóxico, o tóxico, o tóxicão, entendeu? Eu sou um hétero top? Sou capaz de ser, às vezes. Todos os héteros são capazes de ser. Até quem não é hétero, às vezes, pode dar uma de hétero top. Acontece, gente. Né, a gente tem entranhado dentro de nós. Aí, o hétero top é aquele cara que tem um comportamento machista, ou homofóbico, ou babacão. De maneira geral, babacão. E hoje, a gente vai dar risada dessa galera. Sem expor ninguém. Vamo dar risada dos posts dessa turma. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e roda la vinheta! Harry! Tá almoçando? Tu tá almoçando? Quer almoço completo? Fala, é com o Felipe Neto! E não se esquece que dia 1º de maio vem aí a nova coleção da loja do canal. Tá ficando incrível! Cês vão adorar os produtos. Então, se prepare pro dia 1º de maio. Bom, vamo dar risada, porque é melhor a gente debochar, é melhor a gente lidar com a vida rindo, do que lidar com a vida se revoltando. Eu vou tentar o máximo, ó. Ah, paz, amor e alegria! Arará! Ok. Preparado? Primeira postagem de um hétero top, olha aí. Futuro milionário, engravide hoje! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela nos sustentará. Com as manchas de base na luz, ó. É que eu passo base na cara e na testa, aí eu dei com a testa na luz, que é uma mancha de base. Entenderam o que que é o comportamento do hétero top? Futuro milionário, engravide hoje, olha aí. Realmente, cara, parabéns. Vai, olha, vai chover mulher querendo você. Olha, que mareiro, que maneiro, que cara legal, cara. Que cara bacana. É um tente não ficar irritado, né? É... É um tente não ficar irritado, porque dá vontade de falar uns negócios. Que aí eu vou preso, né? E já tem tanta gente querendo me prender, pra que que eu vou dar motivo, né? Então é melhor ficar calado. Cala essa boca, Felipe Neto, cala. Só dá risada, Felipe. Então vamos lá, vai lá. Ih! Vamos ver mais um. Olha aí. Formulário de inscrição, processo seletivo para ingresso no curso de doutorado do PPGCI UFPB. Aí você tem que botar lá dados pessoais, nome civil, nome social, identidade de gênero. Hum, isso pra um hétero top. Olha, se tem um termo que é hétero top não pode ouvir é identidade de gênero. Como você se identifica, né, dentro das possibilidades de gênero. E aí tem lá, mulher trans, mulher cis, homem cis, travesti, homem trans, não binário. E aí o cara tirou foto, marcou e postou. Cadê o sexo feminino e masculino? Estão nos excluindo? Ah, mentira. Não é possível! O cara tá fazendo um formulário pra doutorado! Isso é doutorado em que, irmão? Turismo? Não, mentira. Muito respeito a todo mundo que faz turismo. Vocês são incríveis e turismo é fundamental pra economia desse país. Mas a piada veio e eu tive que fazer. O cara não sabe... O pior é que tem gente vendo esse vídeo agora, tem gente vendo o vídeo que ainda não entendeu. Que realmente tá assim... Ué, mas realmente, Felipe, não tem... Não tem sexo feminino e masculino ali. Ô, pai. É homem cis e mulher cis. Homem cisgênero, mulher cisgênero. Esse é o tradicional sexo masculino, sexo feminino. O cara tá me fazendo um doutorado e não sabe disso. Eu não tenho nem faculdade. Eu boto lá grau de escolaridade, segundo grau completo. E sei disso. Será o Benedito, velho. Será o Benedito. Tem que terminar esse vídeo sem destruir minha luz. Pelo amor de Deus. Fica bem aí, luz. Deixa eu te limpar a basezinha aqui que ficou. Meu Deus do céu, eu tô tirando minha base da testa toda com luz. A dura vida dos héteros. O deputado do Podemos, do Distrito Federal, é autor de mais um desses projetos de lei urgentes para o país. Quer criar a Semana de Valorização do Heterossexual. E ele se diz discriminado. Desculpa, gente. É que eu tô muito imaginando um hétero passando com uma mina na Avenida Paulista, tá ligado? E aí vem, sei lá, um... Uma drag queen e dá com uma lâmpada na cara do hétero. Sai, hétero, pá! Explode uma lâmpada na cara do hétero. Ou então ele é espancado por skinheads na saída de uma balada. Hétero aqui não, pá, pá! Sendo espancado na rua, estrobuxando assim. Ahn... Aí ele quer criar o... A Semana da Valorização do Heterossexual. Porque ué, tadinho do hétero. O hétero é tão desvalorizado, nós sofremos, gente. Olha... Cês não sabem como a gente sofre, não? Cês não têm ideia do que que é o sofrimento de um hétero que nem eu? Cês não sabem o que que é você ir numa balada e um outro homem te assediar, sabe? E falar, nossa, como você é lindo. Isso magoa, sabe? A macheza da gente. Isso deixa triste. O hétero sofre e chora. Agora é um print de conversa. Meu pai do céu, só piora. Vai, Felipe, vai, Felipe, vai! Vai, Felipe, vai! Tu vai resistir esse vídeo inteiro. Tu é marxista? Não generaliza, né? Nem todo homem é machista. Mas é como dizem, feministas não querem direitos iguais. Vocês querem superioridade. Agora, desculpa, eu tô imaginando a cena da lampadada, né? Avenida Paulista agora, quase como uma fantasia. Desculpa, o que cê faz com um cara desse? O que cê faz com um cara desse? Será que ele também tá na fila pro doutorado? Tu é marxista? Ele leu tu é machista. Ele não deve nem saber o que que é marxista. Ele leu marxista, né? Nem todo homem é machista, mas é como dizem, as feministas não querem direitos iguais, vocês querem superioridade. Aí cê pergunta assim... Mas qual, qual, qual livro de uma feminista cê já leu? Aí o cara fala... Tá de sacanagem, irmão? Que eu vou ler? Tá maluco? Tem que pegar mulher, rapá! Aí o cara acha isso, né? Que feminismo é querer superioridade, o cara não lê. Pô, como é que o cara vai saber as coisas, né? Previsões incertas. Foi uma página do Twitch, sei lá que foi isso. Previsões incertas. Eu adoro essas páginas de previsão. Teve uma que previu que o meu canal ia ser hackeado esse ano. Tamo aguardando aí. Até agora não aconteceu nada. Outra que eu ia morrer. Minha mãe adorou essa, inclusive. É uma dessas páginas aí, cê leva super a sério e tal. Previu que eu ia morrer, que eu ia ser assassinado. Minha mãe adorou. Ela tá super feliz com essa página que fez essa previsão, tá? Muito obrigado. Previsão. Uma das sexualidades que mais sofrerá preconceito no futuro será a heterossexualidade. Resposta, resposta. Isso já está acontecendo. É o que eu falei, o hétero sofre muito, vocês não têm noção do quanto a gente sofre, cara. É uma dor, um sofrimento enorme, cara. Muito grande, muito grande. Cês têm noção do que que é você, pô, querer ficar com uma mulher e ela gostar de mulheres? Olha esse, olha essa dor, sabe? Isso é preconceito com o hétero, entendeu? Agora é o hétero coach. Moleques chegam em casa às 5 da manhã depois de uma noitada. Homens saem de casa às 5 da manhã para empreender. Eu queria conhecer o dono dessa página, eu queria. Eu, sério, juro, eu queria conhecer o dono dessa página. Porque eu queria perguntar pra ele, irmão, cansei de chegar às 5 da manhã da balada. Cansei de chegar às 5 da manhã de noitada. E eu tenho mais dinheiro e mais empresa que tu. Sabe, quando você chega, às vezes falar com eles no mesmo nível deles. Que eles ficam, tipo... Que falasse idiota, irmão. Que falasse estúpida. Sacou de falar que o jovem não pode se divertir, que tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Que não pode... Tem que ser um escravo do sistema desgraçado. Não pode fazer nada, não pode... Ah, tipo, inferno. Agora, um comentário no Instagram. Alguém respondeu a sua história. Preconceito contra homofóbico também existe. O cara quer ter o direito de ser homofóbico, é que... Que história é essa? Que eu... Eu não posso ser mais homofóbico então. É isso mesmo, eu vou ser julgado pela sociedade agora porque eu sou homofóbico. É engraçado, gente. É triste e engraçado ao mesmo tempo, né. E sabe o que que é o mais engraçado? É que é exatamente o que os racistas falavam muito pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. Tipo, sei lá, na época da guerra civil americana. A gente tem lá os racistas falando que é um absurdo eles não terem o direito de considerar que os negros são inferiores. E aí eles usavam vários argumentos. Tá na Bíblia. Os mesmos, sabe, essa mesma argumentação contra gay usavam contra negro. Eles achavam um absurdo. Eles não... Como assim eu não posso julgar que eu sou superior ao negro? Eles falavam isso abertamente. É o pico do Monte Everest? Ah não, é só o bíceps do pai. Parece o Arthur do BBB, né. Só que sem o braço do Arthur do BBB. Pô mano, teu bíceps tá fraquinho, velho. Assim, quem sou eu pra falar alguma coisa, né. Mas, pra você fazer esse tipo de piada aí, pelo menos tem que ser forte, né. Porque se não, tu além de heterotópica, tá passando vergonha. É, rapaz, a vida é dura mesmo. A gente tem que conviver com essas pessoas em sociedade. Isso que é o mais difícil, né. É a gente conseguir conviver, a gente conhecer alguém assim e ter que lidar com naturalidade, tratar bem. Sabe? Ser educado. Pelo menos, assim, tipo, não agredir a pessoa, sabe? Resistir aos impulsos. Não é fácil, não é fácil. E aqui, ó. Como fazer um homem feliz? Ui, essa vai ser difícil, hein. Já vi que é uma sequência de imagem, ok, tá. Vamo lá, é professor de como faz um homem feliz e como faz uma mulher feliz. Como fazer um homem feliz? 1, faça comida. 2, durma com ele. 3, não faça perguntas. 4, deixe-o em paz. Entendi, é como fazer um homem de 1664 feliz. Entendi. Agora, como fazer uma mulher feliz? Seja amigo, companheiro, amante. Tem mais. Bonito, charmoso, bom na cozinha, atlético, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, poeta, psicólogo. Exterminador de inseto, psiquiatra, bem-morado, bom ouvinte, organizador, um bom pai, cheiroso, empático, culto, sensível, atento. Sedutor, inteligente, engraçado, criativo, quente, forte, compreensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, corajoso. Entendeu? Minha preocupação de ter que resistir aos impulsos de não agredir pessoas, porque eu sou fraco. Agora, isso é mentira. O que ela escreveu nesse texto é mentira. Porque se colocar aqui as exigências do hétero top, não vai ser essas quatro aí, vai ter 55. Não ter estria, não ter celulite, não ir pra balada sozinha, não ter ficado com mais de 10 caras na vida. E aí vai, 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 vai e vai a lista. E é engraçado que o cara fala como se fosse um absurdo, né? A mulher querer um cara bonito, charmoso, pra ela. Isso é cedo, pro padrão. Bom na cozinha? Mentira, eu sou uma bosta. Atlético? Mentira, eu sou uma bosta. Eletricista? Mentira, eu sou uma bosta. Encanador? Mecânico? Carpinteiro? De... Tudo? Estilista? Poeta? Mentira, eu sou uma bosta. Exterminador de inseto? Eu vou exterminar que inseto? Bem-humorado. Aí você fala, né? Bem-humorado, um bom ouvinte. Tipo, isso é o básico da vida, irmão. Organizador, um bom pai, cheiroso, empático. Isso é o básico da vida, irmão! Bom, culto, sensível, atento, sedutor. Sedutor é maravilhoso, velho. Inteligente, engraçado, criativo, quente. O quente é muito bom, tem que tá com febre? Você tem que ter febre pra conseguir uma mulher. Forte, compreensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz e corajoso. Eu entendi o seguinte, esse cara não é nada disso. Eu sei que eu falei vários aqui da primeira lista que eu não sou também, mas depois até que tem as coisas aqui que eu sou. Esse cara provavelmente não é nada, não consegue mulher nenhuma, tá frustrado e escreveu isso. Até porque a mulher que ele quer é essa, né? Que faz comida, dorme com ele, não faz pergunta e deixa ele em paz. Então é natural, irmão, que você não esteja conseguindo mulher nenhuma. Acontece. E é isso, esses foram os hétero top passando vergonha. Eu, depois desse vídeo, vou fazer uma meditação ali, rapidona, tá? Só pra aliviar a raiva de dentro de mim. Se inscreve no canal, deixa seu like. Não esquece de conferir seu YouTube, não tirou a sua inscrição. E não esquece que o dia 1º de maio inaugura a nova coleção aqui da loja e vocês vão se amarrar, ok? Tamo junto, um beijo! E vai assistir esse outro vídeo aí do lado. Ah, esses hétero top, mano. Mano, upa lalá. Que desesperador. Eles estão entre nós, cara. Eles estão entre nós. Isso é que é o mais difícil.